Salve, rapaziada! Beleza? Crescendo a ML na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série Fazendo um Mapa do Zero. E vamos que vamos, né? Quem acompanhou aí essa nossa retomada da série, né? Estamos fazendo aí o ponto de venda dos animais, né? Vamos fazer um ponto de venda aqui. Aqui eu fiz uma entrada aí da fazenda. Não deixa de ser uma fazenda, né? Porque o que acontece? Aqui depois eu vou abrir todos esses campos aqui. Eu vou deixar esses campos aqui tudo aberto. Eu vou pegar aquele arado grande que tem, né? Dentro do farm. E vou deixar tudo aberto aqui esses campos para ser uma sede para quem quiser trabalhar apenas com os animais. Por quê? Tu vai poder estar fazendo aqui a silagem. E aí eu vou deixar... De repente eu vou fazer aqui um outro campinho para deixar alguns animais comprados, né? Então vai ser aqui uma fazenda e ao mesmo tempo... Vai ser como se fosse uma fazenda que está comprando e revendendo animais, digamos assim. Bom, vamos lá então. Eu já decorei um pouquinho aqui, ó. Botei como se fosse uma vaca aí para fazer inseminação, alguma coisa assim, ó. Olha aí o local onde é que as vacas vão ficar, ó. Aqui é onde é que é o embarcador que tu vai vir aqui para pegar as vacas. Aqui a porteira, quem quiser entrar aqui dentro, né? Fiz um galpãozinho bem simplesinho aí para estar largando alguma coisa aqui, ó. Porque aqui é como se fosse um ponto de venda de palha, feno, essas coisas assim. Bom, vamos lá então. Vamos ao que interessa. Vamos comprar um galpão para botar aqui. Não sei, eu tinha até pensado em botar um galpão assim, mas eu acho que esses galpões todos fechados não iriam combinar. Queria botar um de madeira, sim. Mas acho que eu vou botar um de madeira. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui, ó. Que ele é aberto, ó. Acho que esse aqui combina mais, ó. Aqui com essa parte aqui do mapa. Vou colocar esse aqui, ó. Vamos lá, ó. Agora a gente vai usar aqui no paisagismo. Então, vamos suavizar aqui e vamos ajustar toda essa questão aqui, né? Do relevo, né? Aí, ó. Para ficar melhor, ó. Aqui também, ó. Ó. Aqui tem uma lambinha também. Aqui eu vou fazer um outro detalhe também, ó. Deixa eu trocar aqui o formato. Vamos deixar quadrado. E eu vou botar a pintura que eu gostei de usar essa pintura aqui. Como se fosse para imitar barranco. Eu achei que essa aqui fica bem parecida, como se fosse uns barranco, assim, ó. E aí, aqui ficou uns barranco. Aqui embaixo também tem, ó. Aí, ó. Uns barranco. E eu acho que dá um realce bem bacana. Ó. Onde tem barranco, a gente vai colocar essa textura aqui. E agora a gente vem com essa textura normal aqui, que é a textura somente do chão, assim. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou fazer assim, ó. Para fazer como se fosse uma estrada aqui por baixo. Ó. E aí, vai ficar só ali o barranco. Deixa eu ver se eu... Ó, mudo o formato aqui, ó. Só para deixar ele mais... Mais arredondado, como se fosse o cara sair dali, ó. E fosse vir fazer a volta. Que nem aqui, ó. Ó. Só para deixar um pouquinho mais arredondado, assim. Que nem aqui também, ó. Aí já são os ajustes, né? Que a gente vai fazendo daí, né? Deixa eu ver... Ah, aqui embaixo. Eu vou querer trocar também essa... Vou trocar aqui o formato. Tem que aumentar aqui o... Depois a gente repinta ali de novo. Porque dentro de baixo do galpão a gente não consegue ter o acesso certinho, né? Só pode estar fazendo isso. Tá. Daí aqui a gente repinta de novo, né? A gente diminui bem diminuído aqui, ó. A questão do pincel, ó. E aí vem fazendo esses detalhes assim, ó. Mesma coisa aqui, ó. A gente vem ajustando aí, ó. Que eu acho, né? Que cada um é cada um. Vocês não são obrigados a fazer exatamente como eu faço, né? Eu apenas dou dicas para vocês, né? Mas eu acho interessante que nem botar essa textura, assim, de barranco. Que eu acho que dá um realismo a mais, ó. Que quanto mais essa mistura de texturas... Parece que mais bonito fica, ó. Que nem a toalha assim, ó. Pô, já ficou legal. Lá no meio ainda ficou alguma coisinha. Aqui eu acho que vai acabar ficando. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Paisagismo, pinturas... Não sei se vai alcançar lá. Ô, conseguimos. Pronto. Então, ali já ficou zerado aquela parte ali. Aqui também, acho que eu vou diminuir um pouquinho. E que nem aqui, ó. O cara vim... Ah, peraí aqui. Eu coloquei a loja ali. Deixa eu só botar para cá a loja. Aí eu vou poder mexer ali. Vamos aumentar aqui. Ó. Que nem na hora de fazer a curva, né? De tu sair de um silo para entrar no outro não ficar tão ruim, né? Deixa eu ver essa outra textura aqui. Para botar sobre o meio aqui, ó. Para ficar... Como se fosse o andar dos tratores, né? Eles ficarem andando. E aí vai... E aí vai fazendo tipo um rastro, uma coisa assim, ó. Tipo como se fosse realmente um rastro, assim, né? Aí, ó. Pronto. Vamos suavizar agora aqui, né? Para poder ficar um pouquinho melhor aqui para subir, né? E aí já facilita ali. E aqui também, ó. Olha, ó. Um outro detalhe que eu gosto muito é... É o que a gente chama aqui, né? Desses arbustos, né? Que é os buchos. Ó. Eu acho que isso aqui, colocando bastante assim pelo mapa, fica um... Ó. Fica... Bem bacana. Dá um outro realismo também, ó. Olha. E aí a gente vem assim, ó. Por mais que daqui a pouco, depois ali, eu vou fazer campo. Mas até a gente fazer campo, a gente vai deixando assim, ó. Ah, ali está restrito por causa da loja. Aqui eu estava pensando... Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só tirar a loja dali e a loja eu vou botar para cá. Deu. Aqui eu estava a fim de fazer assim, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu pegar aqui... A decorações... Cercas. Vamos lá. Vamos vir aqui em cercas. Quero usar essa daqui mesmo. Ó. Aí eu tinha pensado em fazer aqui nesse. Eu vou fazer como se fosse... Vou colocar aqui assim. Agora a gente bota uma porteira aqui. Cadê a porteira aquela de arame? Aqui. Ali encaixado certinho. Agora que eu... O brabo aqui, ó. Vou vir até aqui. Não, vou vir até aqui. Sim. É, vou vir até aqui. Daqui eu vou vir aqui. Daqui eu vou... Que eu vou até emendar aqui, ó. Ah, não. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. 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 Deu. Olha aí. O que daí agora aqui eu vou botar umas... Umas... Umas árvores. Vamos botar aquelas que... Que imitam os eucaliptos. Ah, tem umas pinheiras também. Vamos botar uma pinheira aqui assim, então. Vou botar umas aralcárias. Vamos botar essa aqui, emite eucalipto. Que daí essa daqui eu vou botar aqui embaixo. Que daí aqui vai ser como se fosse uma entrada de uma outra lavoura, ó. Ó. Mas aí, pra chegar lá na lavoura, vai ter que passar por um... Um pequeno matinho de calipto, assim, ó. Eu não vou plantar bem certinho eles, ó. Esse é só um mato meio aleatório, assim, ó. E daí a gente vem aqui por essa porteira. Entra aqui. Olha o relevo que bonito que fica, ó. Pra chegar a essa lavoura que vai ficar escondida aqui atrás. Essa lavoura vai vir, vai fazer a curva aqui, ó. Então, acho que já vai ficar bonito. Vamos abrir a estrada aqui, então. No caso, esse ponto de venda de animais vai ficar bem bonito também, né. Pra quem quiser fazer aí, né. Uma sede aqui, né. Morar aqui. Quando o mapa for liberado. Vocês me perguntam muito, né. Sobre o nome do mapa. Rapaziada, o nome do mapa é... É mapa do zero. A gente não tem um nome de uma região, alguma coisa assim, né. Que o nome do mapa é... É porque o mapa foi feito do zero. Eu vou mostrar pra vocês que sim. Tem como... Quem não mexe ou quem não manja de trabalhar aí com o Pelodiantes, né. Tem como sim. Tu tá fazendo o seu próprio mapa aí da sua região, sabe. Como tu quer fazer um mapa igualzinho da sua casa. Tem como fazer sim todo ele por dentro do farm. Então, basta só ter aí um pouquinho de criatividade, tempo e dedicação aí, ó. Como vocês mesmos podem ver aí que a gente já tá fazendo aqui, ó. E tá ficando bem legal. Bem interessante. É, ó. Ah, vamos fazer aqui, ó. Tem umas pinturas de chão aqui, nem essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar o formato pra deixar redondo. E botar assim, ó. Eu acho legal, ó. Essa textura aqui, ó. Pra botar no meio das árvores, assim, ó. Que... Como se fosse que tivesse caído folhas, essas coisas assim, ó. Estragado ali um pedaço do chão. Que geralmente dentro dessas coisas que tem bastante árvore, sempre tem alguns pedaços que não nasce grama direito, né? Porque as árvores, elas chupam muito a umidade do solo e muitas vezes as gramas não se... Não se criam tão fortes, né? Aí tem essas manchas assim, né? Aí eu acho que fica legal. Eu acho que dá um realismo a mais ao mapa fazendo isso aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí agora como é que ficou essa nossa sede de venda de animais, ó. Vamos pegar aqui no início aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha aí, ó. Ó, vamos abrir a porteira aqui, ó. Olha que porteira linda que é essa daqui, cara. Olha o detalhe. O cadeado ali, ó. Olha o cadeado. Clicou, abriu. Tudo aqui vai ser campo, que a gente vai abrir depois com o arado. Os locais pra tá fazendo a silagem. Mais um local pra pastagem. Ah, um detalhe importante. Nós não colocamos a casa. Agora que eu me lembrei. Vamos botar uma casa por aqui assim, então, ó. Vamos fazer um lugar aqui. Um local para casa. Quando eu não tinha me lembrado, olha aí, ó. E aí ia passar batida essa questão da casa. Que casa que a gente coloca ali, cara. Colocar essa daqui, ó. Aí, ó. Colocar essa casa aí. Agora vamos ajeitar ali as pinturas pelo paisagismo, né. Deixar todo o terra vermelho aqui assim, né. Vamos fazer aqui uma estrada, ó. Pra poder chegar ali na garagem, né. Vamos tirar a grama da volta da casa. Porque aqui o pessoal é caprichoso. Não deixa se criar breje na volta da casa. Aí o pessoal é caprichoso aqui, ó. Ali fica uma garagezinha pra botar um carro, alguma coisa, ó. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de árvore que seria bonito botar aqui na volta. Vamos botar uma árvore. Uma árvore que nem... Nem assim, ó. Fazendo tipo um canteiro, assim, de árvores, ó. Fica legal. Olha aí, ó. Tá aí a sede... Agora dá pra se dizer que tá pronta aqui, ó. A sede aí, ó. Olha aí que sedezinha bacana que ficou. Ficou... Ficou bem bacana, ó. Então, terminamos aqui mais um ponto de venda. Mostrando aí, ó. Pra quem caiu de paraquedas, a gente tá fazendo todo um mapa por dentro do Giants... Do Giants, desculpa. Por dentro do Farm, pelo Paisagismo. Todinho o mapa. Tudo isso aqui já foi feito, ó. Olha aí as cercas. Aqui, ó. Nós temos a loja, ó. Toda a loja aqui já foi feita. Todo por dentro do Paisagismo. Olha aí, ó. Essa sede. Aí, ó. Todos os campos vão ser abertos depois, né? Aí, ó. Olha essa propriedade aí, ó. E a gente tá deixando os campos meio grandes. Que eu acho que fica bacana, sabe? Por causa do relevo. Esse mapa aqui, ó. Ele tem um relevo bem bonito, ó. E aí eu acho que fica legal depois abrir, assim, os campos com esse relevo bacana que tem. A sede de rico aí, né? Que a gente já falou, né? Aí, ó. Aqui é pra criação de galinhas, ó. De frangos, né? Aqui é uma fábrica de ração. Tem um local aí, ó. Pra tá aí descansando no final de semana. E eu acho que a próxima sede a gente vai seguir daqui, ó, pessoal. Ó, que a gente já vai levar, ó. Que pra lá já tá... Depois a gente vai seguir pra lá, ó. Pra cá já tá meio caminho andado. Ou vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a propriedade que vai ficar aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Que daí a gente já leva daqui pra lá tudo pronto. Só vai ficar a cidade. A cidade vai ser feita aqui. Aqui será a cidade depois, ó. E aí, já vamos fazer essa propriedade. Aqui vai ser uma propriedade pequena. Que a cerca vai sair daqui, ó. Daqui assim e vai pra lá. E aí o resto aqui vai ser cidade. Ou vou fazer a cidade. Vamos ver. Acompanhe nós aí nos próximos episódios. Beleza, rapaziada? Então, se gostou, já deixa dando like. Se inscreve. Dá aquela força, aquela moral. O mapa vai ser liberado quando tiver pronto aí. Espero que vocês estejam gostando aí. Dessa... Nosso formato de série aí, né? Diferente. Que é um tutorial, né? É uma série tutorial pra vocês aí. Tentando aí ajudar vocês a criar o próprio mapa de vocês. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Christian da ML Mod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. Fiquem todos com Deus. E eu... Fui! Tchau, tchau, tchau.